Acho que tem uma coisa secreta por aqui, pera aí, deixa eu... Pô, sai! Sai! Tchessi, por água! Por água! Tchessi morreu! Matei o Tchessi! Fala galera, esse é o Tchikik, falo dentro dessa vez, parabéns pra vocês, muito divertido de The Crafting Dead, essa série que vocês dão pra grambar, então eu vou deixando aí o seu beijo, like, aproveitando, segue no Twitter e no Instagram, que é muito importante, vou ficar muito feliz se não tá aparecendo aí na tela agora, e é o seguinte, gente, eu quero que vocês se inscrevam no canal, porque tá rolando uma aposta aqui, que é o seguinte, olha só, se eu chegar até 100k, até 1 de Março, eu pintaria o meu lindo cabelinho dos vermelhos, e hoje eu estou aqui com o meu amigo Tchiff, oi Tchiff! Oi amigo, tá bem? Oi amigo Tchiff, e aí amigo, olha só, é o seguinte, né, você tá ligado que ontem rolou a guerra, né, a guerra tão emocionante, né? Sei, sei, lembro. É, infelizmente você lembra, né, inclusive a gente perdeu. Sério? Se o Tchiff não lembrasse, ele é muito ruim de lembrança, mas tudo bem, não, de memória, falei errado. De memória não lembrança. É, não faz sentido esse negócio aí, desculpa, desculpa, pode falar, na verdade, ai, ai, eu caí, eu quase quebrei minha perna, meu Deus do céu. Ô Tchiff, então, é o seguinte, né, você tá ligado que naquele dia a gente havia uma paz coruja, né, Não sei se você sabe, mas eu e o Loki, a gente tinha feito uma paz com o coruja. Ah, não, eu fiquei sabendo de qualquer coisa, assim, só que eu não entendi muito bem. É, então, basicamente, no dia... O que você fez? Tudo bem, então? Eu tive seu sangue. Ah, beleza, sem a permissão, né, mas tudo bem, né, você tá fazendo isso tudo bem, né. É o seguinte, e aí, eu e o Loki fizemos uma parceria com o Coruja e com o Cole, por causa que os rebeldes, né, que é o outro grupo, além de nós dois, É, eles estavam, tipo, armando um pano, porque eles tinham bastante e a gente tinha pouco. E, né, com isso, a gente se ferrou bastante e se ferramos juntos, né, porque todo mundo morreu. Mas, né, com essa parceria, acho que nem todo mundo soube disso, porque, tá ligado, um amigo meu chamado Gui, né, amigo não, né, inimigo daqui. Seu namora, ah, sei, ah. Tá pegando a minha cara? Tudo bem, olha só, olha só, basicamente, o Gui veio à nossa base e deu uma visitinha, e olha só, eu não mostrei pro Tiff isso aqui, vem cá, porque vocês falaram no comentário que era o Gui, eu não tenho nem certeza se é isso, mas tudo bem, vem cá, Tiff. Eu quebrei minha perna. Eu quebrei minha perna também, só acho que eu tenho morfina aqui, Tiff, acho que eu tenho morfina. Eu tenho uma morfina. Eu não tenho mais morfina. Então, Tiff. Ah, mas, amigo, por que que tá tudo preto assim? Cara, não tava clareado, não tava com tocha, tipo, tava terra. Exatamente, pra quem assistiu os últimos episódios, lembra como é que tava. E Tiff, você tem, é, por acaso, é, por acaso, tem comida pra me dar? Porque eu tô com fome. Mas, é, que novidade você tá com fome, né? Eu tô com essa, eu tô com essa, desesperada maligna, calma aí. Daí. Opa. Daí, ó, pra pegar. Opa, beleza. Pô, e o que engraçado, tá ligado, que a gente não fez nada pro Gui. E isso aí, eu fiquei, tipo, muito triste. Porque, é sério, a gente tá aqui de boa, assim, não mexendo com nada. A gente tava, aparentemente, em paz. E aí, do nada, o cara vem cá e destora em tudo. Eu não entendo isso. Depois, os... Ah, mas... Mas ele tá com o TNT, é isso? O que que aconteceu? O que que ele fez? É, aparentemente, ele tá com o TNT. Aí, você pergunta, como ele fez isso? Eu não faço a mínima ideia, gente. Você também não sei. Ô, Tiff, olha só. Eu vou tacar uns blocos pra você aqui, ó. Aí você, aí você sobe junto, tá? Tá bom. Vamos lá, porque, tipo, assim, eu não esperava que fosse tão alto. Eu não tava lembrando que era assim, não. Aqui, ó. Entendi. Ixi, subiu no lugar errado. Eu tive... Não! Seu louco. Calma aí, amigo. Eu só deixo subir aqui. Pronto, pode quebrar agora. Ah, eu caí de novo. Amigo, Tiff, ajuda eu. Eu sou seu amigo. Calma aí. Eu só tô que... É só tu quebrar uma coisa aí, ó. Tá bem, eu tô subindo, eu tô subindo de novo. Ai, meu Deus do céu, eu sou muito burro. Nossa, tô aqui. Mano, eu preciso de morfina. Aí, aí você procura, né, amigo? Aí eu não posso fazer nada, né? Nossa. A morfina. Amor... Deixa eu ver. Você precisa de amor, Tiff? Ixi, mais amor que o Tiff. Eu preciso de amor. Mais amor que o Tiff tem, não tem como. Ó, então. Ó, vamos voltar ao assunto, porque a gente tá falando de amor aqui. E a gente tá falando de guerra aqui. Porque a gente tava em paz. E o Gui veio aqui atacou nós. Isso aí não faz sentido. Eu quero que vocês falem nos comentários se realmente foi o Gui que destruiu essa base ou não, né? Porque a gente ouviu nos comentários. E eu não tenho certeza se isso daí é verdade. Não posso... Não tenho confirmação nenhuma, né? Eu até falei com o Gui, só que eu não quis falar nada. Eu consegui uma máscara. De carneiro? Oi, agora eu sou. Ovelha? Não, mas eu quero... Eu não quero mais o Gui, Tiff. Porque eu ouvi falar que o Loki tem esse negócio, né? Eu já vi o Loki com isso aqui. Ah, então? Vou pegar o chapéu. Eu já vi o Loki. Chapéu do pedreirão esse negócio aqui. Agora eu tô bem. Agora que eu tô bem aqui. Eu tô vendo. Eu só quero a minha morfina. O Tiff. Eu só quero a minha morfina. Mas é complicado, Tiff. A gente não tá achando morfina por aqui. Eu vou não. Eu vou achar... Eu vou... Eu vou atrás aqui mesmo. Vem a zumbi tá vindo atrás de mim. Seu carro, Mitro, me ajuda. Então, olha só. A minha ideia, Tiff, que é o seguinte. Olha só. Como a gente morreu na guerra... Eu tô... Tipo, o Tiff. Eu tô correndo aqui. Eu tô cagando. Eu tô falando. É, então. A guerra. A minha ideia... A minha... A minha ideia da guerra... Eu tô morrendo aqui. Ah, então. Mas a minha ideia... A minha ideia... A minha ideia da guerra, Tiff, era fazer o seguinte. Olha só. A minha ideia é pós-guerra, na verdade, né? Era fazer o seguinte. Era a gente sair e lutear essas coisas. Mas como isso aconteceu... E o Gui, ele acabou fazendo essas coisas. Nada mais justo do que a gente ir na base dele e pegar alguns itens emprestados, né? E você sabe onde que é a base dele? É, meu amigo. É claro que eu sei. Eu já fui lá. Eu senti decor já. Já até... Já fui até no banheiro de lá. Sete vezes. Caraca. É. Mas deu descarga? Então, né? Porque eu fiz muito cocô porque eu comi muito a comida dele. O quê? Ah! O quê que foi, Tiff? Amigo! Eu tô morrendo. Onde você tá? Calma. Onde você tá? Você sumiu, Tiff. Amigo, eu tô em um lugar que é uma estrada. Ah, não. Agora tudo bem. Agora eu entendi. Você tá numa estrada? Estrada... Tem poucas estradas. Ah, encontrei você, Tiff. Encontrei, encontrei. Eu vou te proteger. Vou te proteger. Tô, 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 tô. Tá ok, tá ok, tá ok, tá ok. Porque tem um boneco aqui. Amigo da moto, protege o outro. Eu tô protegendo você, Tiff. É, isso aí. Eu vou te proteger, Tiff. Pronto. Aí, ó. Ah, atrás de você! Aí, eu toquei. Morreu. Pronto. Ufa. Caramba, Tiff. Calma. É um lugar meio longe. Calma, eu só tenho que ter certeza de ser pra cá. Ó, primeiramente, o ponto de referência que eu tenho é o farol. Então, vem cá. Primeiro. Eu acho que o farol, se eu não me engano, tem que passar por essa estrada aqui, ó. Toma cuidado. Ó, só ignora os zumbis, porque, né, a gente não tem, né... Nem, nem... A gente tem nem armadura pra bater, né? Nem morfina. Nem morfina. É, no caso do Tiff, nem morfina. Ó, você tá com a perna quebrada aí, né, Tiff? Ah, não, não. Eu acertei já. Faço, sei lá. Já fui no hospital, engessou. Ah, tá. Ah, então tá bom. Se o Tiff tá falando de Jesus, tudo bem, então. Tá, meu? Vamos pra lá, então. Então, se eu encontrar morfina, eu vou jogar fora, né? Boa ideia. É, pode jogar. Jogue fora que eu pego minha... Picareta. E você pega de volta. Ó, Tiff, toma cuidado aqui. Aqui tem um buraco. Relaxa, pô. Eu... 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 Eu quebrei a perna, não o olho. É. É, pra quem não sabe, o Tiff tem miopia, né? Não sei, né? Certa a perna. Miopia não chega de longe, amigo. Ué, mas você tava longe do buraco, essa questão, entendeu? Por isso que eu pensei. Tiff, encontramos. É, a lanterna, né? Agora tem que encontrar... Agora é só ir no término. Mas vem cá, me segue. A gente tá quase chegando, Tiff. Ó, abre os úteis por perto, porque vai que a gente encontrou uma morfina pro Tiff, né? Arramei. Mano, sério, a gente vai achar o quê? Uma minigun aqui. Eu não vou pegar, porque o quê? Eu quero uma morfina. O Tiff só quer uma morfina, tá ligado? Ele só... Eu quero só uma morfina. É, isso aí. Eu nunca aprendi nada. O cara vai chegar no Tiff e vai falar assim, ó, Tiff, você ganhou um bilhão de reais. Ele fala, não, eu quero só uma morfina, só. Não quero isso aí. É, eu vou morfina, só. Eita, mas aqui é meio perigoso, Tiff. Toma cuidado. Relaxa, perigo. Tiff, meia volta, meia volta, meia volta, meia volta, meia volta, meia volta, meia volta. Aqui não dá, não. Tá, né? Vem cá, porque aí não dá. Ah, Tiff, você tá piorando a situação, Tiff. Você tá com a perna quebrada, você quer passar, você quer... Você quer cair. Amigo, na minha época não era assim, não. O que tá acontecendo aqui? É, eu tô vendo, né? A perna é mó fragilzinha. Não, não tô falando da perna, tô falando do ambiente aqui que tá todo mundo ficando. Ah, tá. É verdade, né? Porque antigamente era tudo limpinho, e agora tá cheio de cerca. É estranho. Ali, encontramos o Tiff. Inclusive, sei lá, algum membro da moda, Tiff, parece que fez alguma alteração lá, sabia? Eu só não entendi qual. Sério? É sério, tô falando sério. Mas tá, encontramos o Tiff. Imorfina. Calma aí, Tiff. A gente tá tentando encontrar morfina também. A gente vai tentar encontrar no meio do caminho, né? Se a gente encontrar... Boa sorte, Tiff. Seu... Olha que eu achei! O quê? Uma marreta! Ah, Tiff, agora tem uma marreta! Legal. Agora tem uma marreta. Então, nós tem um buraco. Eu vi que tem um buraco aí, pode ficar tranquilo. Ah, tá, eu ia falar pra você, Tiff. Tem um buraco aqui. Tiff. Tá. Como é que a gente passa aqui? Igor, eu tenho uma picareta, ó. Ah, então tudo bem, então. Calma aí, eu acho que ela não funcionou com a picareta, mas tudo bem, eu vou ajudar com a minha mão também. A minha mar... Eita, meu irmão, eu vou tentar com a minha mar... Pega a panela. Calma aí. Aí, ó. Eu vou tentar bater com a minha panela aqui. A panela, eu tenho certeza que ela é uma boa ferramenta para abrir coisas. Certo? Claro. Abrir coisas, fritar. É, claro. Isso aqui é multitarefas. Vamos passar por aqui, Tiff. Ah, não acredito. Ó, tem um buraco aqui. Calma aí, eu pulei. Migo, não dá não. Eu não tinha visto. Eu teria caído. Calma aí, calma aí. Deixa eu entender o sistema de defesa deles aqui. Calma aí, fecha. Calma aí. Ô, galera, com a data de você tem um negócio aí. Ah, beleza. Aqui, ó. Sistema de segurança, alt definition. Alt definition. Alt definition. É, com certeza. Mano, você sabe onde ficam os baús dele? Eu sei, mas... Ô, Tiff. Eu quero ir lá só para achar morfina. Eu só queria falar uma coisa. Pode falar, amigo. Eu acho que eu entendi... Ai, caramba, eu estou levando tanto zumbi. Eu acho que eu entendi qual foi a modificação que fizeram aqui na base deles. Calma, modificação. Cadê? É, calma aí, calma aí. Deixa eu só botar meu volume zero aqui, para não ser... Para ficar baixinho. Vem cá, vem cá aqui fora. Me diz uma coisa. O que você vê? Aqui era para ter escrito termos. O que ele está escrito aqui? Moda, moda, moda. Moda, moda! Moda, moda, moda. É moda. Você deve estar escutando moda aqui, entendeu? Pera, eu vou abrir aqui e procurar a morfina do Tiff. Então, Tiff, olha só. Vem cá, vem cá. Vem no meio aqui que eu vou tentar ver se você consegue perceber. Eu vou ver com seus olhos atentos de miopia aqui. Vai, 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 vai. Onde... Olha, na... Tiff, onde você está? Ah, tá. Ah, tá. Desculpa. Eu ia falar para você. Aonde que você acha que eles guardam o bolo deles? O bolo deles. Tá nesse local? Tá nesse lugar. Aqui já dá para ver a entrada, já. Ah, deixa eu ver. Lá em cima. Lá em cima? É, sei lá. Chutei. Não, Tiff, não, Tiff. Eu vou te mostrar agora. Olha só. O lugar que é, é aqui. Tô brincando. Não é que não, Tiff. É aqui, ó. Vou te mostrar. Tô indo, tô indo. É aqui, ó. Nesse lugar aqui, ó. Vem cá. Tô brincando também. É aqui, ó, Tiff. Ué? Eu tô só brincando com vocês. Vem cá. Olha só, Tiff. Desça a escada e você verá a maravilha. Eita, mano. Será que aqui tem morfina? Eu não sei, Tiff. Mas eu vi que aqui tem... Arma, não quero. Não, minigun também não, não. Tiff. Oi. Tem uma coisa aqui que eu queria muito. O quê? Cadê? Calma aí. Calma aí. Olha o que eu tenho. O lança-chamas? Eu tenho o lança-chamas. Eu lembro que eu tinha também. Ai, eu quase soltei fogo no Tiff. Mas eu não gostei. Não tem morfina aqui. Olha. Solta fogo. Ah, é meio óbvio, né? Lançar chamas vai soltar o quê? Vai soltar água, né? Ai, Deus do céu. Também é muito ruim isso também. Bom, mas é muito legal. Calma aí. A gente vai testar lá fora daqui a pouco, Tiff. Pera aí. Pera aí. Vamos só ver. Procurar só morfina, Tiff. Só morfina, Tiff. Mano, os caras não têm morfina. Ó, eu sei que tem como fazer morfina. Calma aí, Tiff. Pera aí, pera aí. Deixa eu ver se eu consigo achar o material para fazer morfina aqui. Tem outro lança-chamas aqui, tá? Caramba, eles têm estoque de lança-chamas aqui na base deles? Até peguei, Tiff. Não tô nem aí, não. Sou mesmo, Tiff. Sou mesmo. O que for lá explodir a nossa base, o mínimo que a gente pode fazer é pegar essas coisas deles. Já roubei. E ainda por cima, sabe o que eu vou fazer? O que você vai fazer? Fala, fala, fala. Fala, fala, fala. Acho melhor você sair de perto. Por quê? Sai de perto. Sobe a escada. Tô subindo a escada. Sobe essa escada aí. Ô, Tiff, você sabe que isso aí não funciona pra explodir, né? Ai! O Tiff tá piorando... Ah, explodiu os quadros. Pelo menos isso, né, Tiff? Pelo menos pode falar... Não vai dar nada, tá? Vamos subir. Não, não. Pelo menos pode falar. A gente fez alguma coisa. É, é verdade. Ele destruiu os quadros. Tava cuidado comigo. É, o Tiff, ele vai chegar... Não deixa ele perto da Mona Lisa que ele quebra tudo. É, Davide tem medo de mim. Davide tem medo de ele. Quem não sabe, galera, Davide é um pintor, tá bom? É um pintor. O famoso aqui que desenhou a famosa Mona Lisa, que é um dos quadros mais famosos do mundo. Nossa, tem uma mira muito louca. Como assim? Roubei uma arma deles, tá? Coisa boba. Não, coisa boba. Ô, Tiff, agora tem esse Flaming Tower aqui. Eu quero testar ele. Calma aí. Vamos sair pra fora aqui, Tiff. Ô, mas... Tá aí pra dentro também. Calma aí, Tiff. Eu tô tentando, Tiff. Na real, eu tô tentando procurar uma morfina pra você, porque eu tô com dó de você. Eu tô que nem um canguro aqui, só tô pulando. Tiff, eu só quero uma morfina. Ele encontra assim, um pack de diamante. Ah, meu querido, eu só uma morfina. Eu só uma morfina, cara. Não repeti muito. Ah, Tiff. Pior que eu acho que eu vou ter que me... Eu vou ter que cair aqui. Eu vou ter que... Se eu cair aqui, eu acho que eu vou quebrar minha perna. Ah, não quebrei minha perna! Graças a Deus, não quebrei minha perna, Tiff. Eu tenho esse azar, né? É, só você mesmo. Ô, Tiff. Na verdade é porque eu sou gordinho também, né? Porque o meu poder é mais impressionante. Eu tenho uma ideia... Porque você é a fofa aí, né? Sabe que a gente... É, exatamente. Sabe o que a gente pode fazer? Que ia ser... Que acho que ia dar pra achar. Aham. Eu sou a morfina? A gente poderia tentar... Calma, 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 calma. A gente poderia tentar ir no hospital. Que lá provavelmente... Acho que lá tem, né? Pelo menos. Tem médico, né? É, sim, sim, sim. Aí o meu olho vai falar assim... Boa tarde, o que você gostaria? Aí ele vê seu olho assim e fala... Já vou tratar o olho já, senhor. Calma aí. É, porque daí ele vai curar da miopia. Aí, ó. Na verdade, porque a miopia tem cura, né? O Tito falou pra mim, pelo menos. Tem, tem cura. Tem cura. Bom, o zumbi é mal comportado, Tito. Tipo assim, eu tô falando aqui. Vem cá, entra aqui. Ele não entra na minha casa. Ah, é que você comecei a uma xícara de café, não. Eles não mexer caro, o zumbi, tá ligado? Como é que eles fizeram isso? Eu não consigo fazer no meu lugar, não. Tá louco, Tito? Ah, esses caras aí... É tudo louco. Eu tô vendo. Tipo, falar... Ah, o time da moda é louco. O time da moda é rouba. O time da moda é zoa tudo. E aí, eu tô vendo, né? A gente que explode os lugares, essas coisas... Ah, eu consegui uma chave, Tito. Eu consegui um terno. Ah, então é terno? Por que isso? Um término. Ah, meu Deus do céu. Mas agora que o nome não é mais terno, Tito. Agora é moda, moda. É moda, moda. É moda, moda. Eu só quero só ver quando eles verem. É óbvio. O corujo vai chegar e falar assim... Quem fez isso? E eu vou falar assim... Eu não sei, Tito. Eu não sei, Mico. Eu não sei. Ó, inclusive... Ô, Tito. É, eu sei um lugar que tem um pouquinho de cura. Vem cá comigo, me segue. É... Onde você tá, na verdade, pra começar? Eu tô aqui no meio. Tá, então foi o seguinte. Olha só. Vai lá pra frente onde tá escrito moda, moda. Tá, pera aí. Deixa eu achar. Ó, eu vou abrir isso daqui e vai vir uma morfina. Três, dois, um... E... Ó. Tá, tô indo aí na frente. Eu acho... Ó, eu tô achando que isso é... Que não veio. Não, não. A impressão é sua. Não, você tá bem. Se o Tiff tá falando que é pra sua minha, é pra sua minha. Tá, olha só, Tiff. Vem, cadê você? Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Vem cá, me segue. Olha só. Eu tô ligado, pelo menos na última vez tinha, né? Que lá no farol tem algumas coisas de cura. Calma aí. Vem, vem cá, me segue. Ai, meu Deus. Esse estelar super... Calma aí. Ai, ai. Que isso, velho? Pula, pula, Tiff. Pula. Opa, o Tiff consegue pular ainda. Achei que não ia conseguir. Tiff, toma cuidado, amigo. Ai, eu botei fogo nos bichos. Olha, olha só a minha lança-chama. Meu Deus do céu, Tiff. É muito top. Tá. Ai, é pra... O que eu vou fazer por aqui? O Tiff é mais importante que eu... Eu ia entrar... É só o universo ali, só pra ir. Ai, você viu, eu sou um homem de negócios agora. É verdade. Ô, Tiff, eu gostaria de comprar uma casa aqui da Crafting Badger. Quanto que tá? 10 mil. Achei que você falou uma morfina. É verdade, uma morfina, então. Calma aí, tá saindo da frente, sai da frente. Tchum, tô botando fogo neles. Tiff! Caraca, vai. Pelo, mano. O Tiff, zumbi normal já é assustador, já. Agora o zumbi pegando fogo, piorou. Pode, Tiff, vem cá, vem cá comigo. Pode ser. Calma aí, calma aí. Você tem que ver... Tiff! Oi. Ué, tinha alguns baús aqui. Não sei pra que tinha baús, mas tudo bem. Eu achei que tinha alguma coisa de importante. Tomara que tenha alguma coisa pro Tiff aqui. Vai lá, Tiff, dá uma olhada aí que eu vou dar uma olhada lá pra cima. Pera aí, vamos dar uma olhada. A única que dropa a morfina é no vermelho, não é? Vermelho. Ah, eu consegui uma seringa, Tiff. Aqui. Seringa do quê? Adrenalina. Ah, não. Não sei se não, não perquero. Ah, mas não sei. Pelo menos a gente entendeu o que aqui tem, tá ligado? Ô, Tiff, toma cuidado aqui, aqui é cheio de buracos, Tiff. Eu acho que... Se você cai... Meu nome é... Meu segundo nome é Paciência. Ah, tudo bem, então. Sabe qual que é o meu primeiro? Qual que é? É baralho, truco? Não, sem. O que que é sem? Entendeu? Eu junto os dois. Meu primeiro nome com o segundo. Tiff... Não, meu segundo nome é Paciência. Paci... Eu não sei como é que é. Sem... Desculpa, Tiff, eu não consegui, Tiff. Eu falo na missão, Tiff. Ó, se o meu segundo nome é Paciência, o meu primeiro é sem... Sem Paciência! Caramba! Desculpa, é que eu tô pensando... Calma, Tiff. Se o nome dele é sem... Sem... Ah! Meu Deus do céu. Desculpa, Tiff. Tiff, agora que eu perdi uma coisa, Tiff. Eu acho que tem uma coisa secreta por aqui. Pera aí, deixa eu... Pô, Tiff! Sai! Tiff, pula na água! Pula na água! Tiff, pula na água! Tiff, eu matei o Tiff. Eu matei o Tiff. Desculpa, Tiff. Mas você não precisa me pegar uma morfina, né? Mas, pessoal, olha só, caso vocês tenham gostado, você já sabe, deixa aí o seu beijo, um like, compartilhe com seus amigos, um grande abraço, valeu, falou e tchau. Fui! Tiff, pula na água!